Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago um livro de grande interesse para todos aqueles que se interessam por assuntos religiosos e principalmente para os cristãos. Portanto, esse vídeo vai dizer respeito aos cristãos, tanto católicos como evangélicos. E o livro que eu trago é um livro escrito por Paul Marshall, Lela Gilbert e Nina Shea, que os três, em conjunto, escreveram uma obra de grande interesse que tem por título Perseguidos, o ataque global aos cristãos. Portanto, eu vou mostrar aqui o livro. Portanto, Perseguidos... Perseguidos, o ataque global aos cristãos. Portanto, Perseguidos, o ataque global aos cristãos. Portanto, Perseguidos, o ataque global aos cristãos. O que é que este livro nos fala? Bom, este livro nos explica que, de facto, o cristianismo e a religião cristã e os próprios cristãos, assim chamados, têm sido a religião mais perseguida, portanto, mais perseguida no mundo. E desde a sua fundação, ou seja, há mais de dois mil anos, que o cristianismo tem sido perseguido e que, segundo os autores, nos mostram aqui, cada vez mais essa perseguição está acontecendo no mundo de hoje, no mundo do século XXI. Os autores falam-nos aqui de duas grandes perseguições. Eles estabeleceram, portanto, dois grandes métodos de perseguição. O primeiro é o método físico, que acontece em países onde há ditaduras. Portanto, podem ser ditaduras comunistas, como podem ser ditaduras islâmicas. E acontece também, portanto, com o método psicológico. Aqui os autores falam-nos no método psicológico. Método físico, como nós vimos, e o método psicológico. Portanto, o método psicológico que acontece principalmente no mundo ocidental. É um pouco na África, mas mais no mundo ocidental. Portanto, como vimos, o método físico, que é as ditaduras comunistas e islâmicas, islâmicas, e depois o método, portanto, psicológico, principalmente nas sociedades ocidentais. Então, o método físico, nós sabemos o que é que é, não é? Uma repressão, os cristãos são perseguidos, presos, e a maior parte das vezes são mortos. E muitas vezes nem sequer julgados são. Porquê? Porque não há julgamento nenhum, não é? Se alguém tem uma religião, não vai ser julgado por causa da sua religião. Não faz sentido. Portanto, essas pessoas são, portanto, nesses regimes, regimes totalitários, não é? Essas pessoas, portanto, o que é que lhes é dito? Bom, é lhes dito que não podem ter essa religião, porque essa religião vai ao contrário, portanto, da ideologia do governo político, do Estado, não é? Neste caso, não vou aqui dizer nomes, não é? Por uma questão de segurança, mas os países comunistas fazem isso, e os países islâmicos também, pronto, isto é uma perseguição física, não é? E depois temos uma perseguição, como eu disse, psicológica, segundo estes doutores, não é? Que é feito a nível institucional. Como é que isto acontece? Ou seja, isto é feito de uma forma em que as próprias instituições religiosas, nesse caso as instituições cristãs, que podem ser católicas, evangélicas, ortodoxas, não é? Que são os três grandes ramos do cristianismo, são muito, muito progressivamente, vão perdendo regalias, vão perdendo direitos e também vão perdendo espaço público. E aqui devo-lhe dizer, e isto já foi muito bem dito num excelente livro que se chama Verdade Absoluta, da Nancy Presti, que nos fala sobre estes dois campos, o público e o privado. E ultimamente, de há para aí uns 40, 50 anos atrás, desde 60 anos, 70 anos atrás, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que o cristianismo, no mundo ocidental, tem perdido espaço no público. Na área pública tem perdido muito espaço. Tem ganho? Tem... não tem ganho. Continua a ter o mesmo espaço no campo privado, não é? Mesmo no campo público, no domínio público, tem perdido cada vez mais espaço. Isto acontece como, por exemplo, alguns exemplos. Nos Estados Unidos, o fim das orações na escola, o fim de uma série de coisas que eram feitas, não é? Disciplinas que... estudos bíblicos que deixou de existir. Tudo isso, ao longo de 70, 60 anos, progressivamente foi desaparecendo, não é? Ao longo do século XX, todas essas coisas foram desaparecendo. Todas essas coisas, portanto, a própria moral cristã que era presente e que ainda nos anos 40 e nos anos 50 estava presente no mundo cinematográfico foi desaparecendo, que estava presente nas artes foi desaparecendo, que estava presente na literatura foi desaparecendo, que estava presente na própria cultura também foi desaparecendo. Tudo isso, aos poucos, tem vindo a que o cristianismo tenha perdido toda a sua influência no espaço público. E isto também com uma perseguição, muitas vezes com uma perseguição psicológica e ideológica muito progressiva e muito... Portanto, não muito forte, não é? Uma perseguição muito suave, muito soft, não é? Mas que vai progressivamente empurrando o cristianismo do seu espaço público para o espaço privado. Porque a maior parte dos crentes cristãos hoje, praticamente, quase que já têm medo de professar a sua fé no espaço público, não é? Fazem-no no espaço privado, na igreja, com as pessoas da igreja e pouco mais, não é? Na sua família, se a sua família for cristã. E estão ali, e estão ali porque sabem que neste momento não têm espaço público para o fazer, não é? Portanto, é que todas aquelas campanhas que existiam no passado, da evangelização, todas essas coisas, tudo isso tem vindo, aos poucos, a ser, portanto, tem vindo a desaparecer, não é? Então, tudo isso é explicado aqui neste livro, não é? Que nos fala mais no caso islâmico e comunista, não é? Que é, mais uma vez, o mostram, não é? Que é Perseguidos, o ataque global aos cristãos, não é? E como eu digo, este livro dá-nos aqui bastante material, não é? Nomes, cidades, dá-nos exemplos de vida, não é? De pessoas que foram perseguidas, dá-nos uma série de coisas, uma série de exemplos, que eu agora não vou aqui estar a dizer, não é? Se os meus amigos quiserem, há pouca literatura sobre isso, de facto há pouco. Temos muito pouca gente que escreve sobre esses assuntos, deveria haver muito mais, não é? Deveria haver muito mais sobre o que está a acontecer, principalmente em países comunistas, não é? Que tem sido um problema, não é? Que tem sido mesmo um problema grande para o cristianismo. E eu penso que é aqui uma excelente opção para nós lermos, para nós estudarmos, para nós analisarmos, ponderarmos, pensarmos, para nós podermos também fazer a comparação do nosso mundo ocidental com um mundo que não é ocidental, para nós pensarmos também, muitas vezes nós cristãos, a bênção que nós temos em poder ainda professar a nossa fé, não é? Que cada vez vai, como eu disse, vai sendo cada vez mais aportado, mas que ainda podemos hoje, a nível de liberdade, ainda podemos nos professar, ainda podemos falar, não é? Por menos até agora. E acho que isso é uma coisa muito importante, porque ainda há muito trabalho para fazer, não é? Agora estou a falar no seio do próprio cristianismo, para, de facto, evangelizar e levar a palavra às pessoas, não é? Porque isso é a missão principal do cristianismo, é esse, é levar a palavra de Cristo às pessoas. E nós ainda o podemos fazer no mundo ocidental, mas muito dificilmente o fazemos já na Ásia e no Médio Oriente, por exemplo, para citar aqui alguns exemplos, basta ver que o cristianismo desapareceu quase completamente do Médio Oriente e do Norte da África. Quase que se pode dizer que desapareceu. Foi ali que foi maioritariamente mais numeroso e hoje praticamente não existe, não é? Foi muito perseguido, ainda hoje é muito perseguido, fala-se muito pouco. A mídia não fala absolutamente nada sobre isso. Coisa estranha também, que nós podemos nos perguntar porquê, não é? Fala-se em tantas coisas, tantas injustiças que a mídia diz que fala, ou que nos mostra como exemplos, não é? E do cristianismo, da perseguição ao cristianismo, nós não temos praticamente nada. É para refletir, de facto, é para nós pensarmos, refletir em que mundo em que nós vivemos, não é? E é uma excelente opção este livro, Perseguidos, o Ataque Global aos Cristãos, de Paul Marshall, Lera Gilbert e Nina Shea, um livro muito interessante, que teve edição no Brasil, creio que não há edição em Portugal, mas fica aqui a minha recomendação para este vídeo e espero que, meus amigos, tenham gostado mais deste vídeo. E assim chego a fim deste vídeo e espero ter sido mais uma vez útil e até uma próxima. E então, vamos lá. Tchau.